Vamos trabalhar, porque camarão que dorme, a onda leva Vambora! E jacaré parado, minha moça de madame, nem macumba pega, nem macumba pega Do jeito que eu comi ela, duvido que ela me nega Nem macumba pega, nem macumba pega Do jeito que eu comi ela, duvido que ela me nega Nada vai separar o meu piro da tua tcheca Nada vai separar o meu piro da tua tcheca Ela vai par de cima pra baixo, ela vai sentando e bolando Practicando cássereco no piro cubano Ela vai par de cima pra baixo, ela vai sentando e bolando Você no meio do baile dançando de quatro cabum da poçada Você no meio do baile dançando de quatro cabum da poçada Você no meio do baile dançando de quatro cabum da poçada Já pensou? Eu tô pensando Vambora! Esse é o DJ Caio Mix, vou mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Nem macumba pega, nem macumba pega Do jeito que eu comi ela, duvido que ela me nega Nem macumba pega, nem macumba pega Do jeito que eu comi ela, duvido que ela me nega Nada vai separar o meu piro da tua tcheca Nada vai separar o meu piro da tua tcheca Ela vai, barra de cima pra baixo, ela vai sentando e bolando Praticando cárcere com o piro cubano Praticando cárcere com o piro cubano Ela vai, barra de cima pra baixo, ela vai sentando e bolando Ela vai, barra de cima pra baixo, ela vai sentando e bolando Você no meio do baile dançando de quatro com a bunda poçada Você no meio do baile dançando de quatro com a bunda poçada Você no meio do baile dançando de quatro com a bunda poçada Já pensou? Eu tô pensando Já pensou? Eu tô pensando Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado